NUIS BROMA, JOANATICOS, SEGÚM VÁRIOS MÉDIOS SUD-AMERICANOS, É O DEFENSA PARAGUAI, O GUSTAVO GOMES DEL MILAN ESTARIA CERCA DE LEGARA NO EXTRO-MÉXICO LINDO Y QUERIDO. A CIO NOS DIA SE ESPERA BAQUE FIRMARÁ COM BOCA JÚNIOR ESPERO DE LÁ NADA TODO SE ROMPE O Y É O MISMO EXPLICA PORQUE NO FIRMA O SIDAIS QUE EM ITALIA É O EQUIPO INTERESADO SERIA LALASIO, AUNQUE AUNO SE SABEM QUE É EQUIPOS MEXAS E ESTARIAM EM SUBUSCADA. GUSTE ENE 25 ANOS Y EM UNA TEMPORADA COMO ROSONARO APENAS Y JUGOU 10 MINUTOS EM UM SOLO PARTIDO, DONDE CRIN QUE ACABE ESTE PIB, MÁS NOTICIAS EM MSN, VELA. OVACIONADO POR FANS DE LAFC EM SUREGRESSO ALAMOL SEDSON ALVARE SIERIA A HOLANDA.